Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos e nesse vídeo eu vou montar esse PC Gamer com todas essas peças que vocês estão vendo aí na mesa. É um projeto que eu estou fazendo aqui para um cliente, é um projeto todo especial, eu e o cliente junto escolhemos todas essas peças e eu quero mostrar passo a passo como eu montei esse computador. Ele é um computador 100% AMD, isso mesmo, 100% AMD, eu estou usando o Ryzen 5, 3600, que é o melhor custo-benefício para quem quer jogar aí da linha Ryzen. Esse processador não tem vídeo integrado, então eu vou usar uma placa de vídeo off-board das ROC de última geração, na VIN, uma 5700, isso mesmo, a Radion RX 5700 de 7 nanômetros, placa novidade da AMD aí, última geração. E para combinar esse processador Ryzen com essa placa excelente, eu peguei o chipset mais moderno que nós temos com uma placa-mãe WSTAR X570 GT8. Eu já fiz review aqui no canal da placa-mãe e já fiz também a instalação do cooler box do processador no outro vídeo que você vê aí nos cards ou no final do vídeo. Estou usando um kit da Ryotoro aqui também, esse kit compreende no quê? O gabinete da Ryotoro Full Tower Show de bola, que você também vê o review completo no canal, mais um kit de fãs, isso mesmo, para deixar o gabinete lindo e refrigerado, já que as fãs são RGB. E aí o gabinete já tem duas fãs de 140mm, mais uma de 120mm atrás, eu vou instalar mais três para refrigerar esse Ryzen aí dentro do gabinete. Também estou usando uma fonte de 750W com três anos de garantia da Ryotoro. Então, kit gabinete, fã e fonte da Ryotoro. Fonte sensacional, já tem um review no canal com três anos de garantia. Estou usando a memória, olha aí embaixo, XPG, aquela memória que é refrigerada a líquido com RGB, é uma memória muito bonita e a melhor de tudo, né? Garantia Lifetime, é um kit de dois de oito gigas, é mais do que o suficiente para rodar todos os jogos da atualidade. O que eu não comprei, porque o cliente já tinha, foi esse HD que você está vendo aí, que na verdade é um SSHD, é um HD da Seagate. FireCuda, que é um HD híbrido, ele tem SSD e HD no mesmo dispositivo. Ah, Leandro, mas como é que funciona? Ele vai pegar tudo que você mais usa e jogar na parte dele, que é SSD, de forma automática, sem que você nem perceba. E aí você vai ter um arranque do sistema mais rápido e das aplicações que você usa mais no dia a dia. O cliente pretende mais pra frente fazer dois upgrades de cara, é só esperar sobrar um dinheiro. Ele pretende colocar um NVMe já PCI Express 4.0, porque essa placa dá suporte pra ele dessa tecnologia. Então você está só esperando cair a grana aí pra colocar um NVMe de última geração aqui. E também trocar esse cooler box do 3600, que é só de alumínio, um coolerzinho de perfil baixo, mais pra frente por um water cooler. E aí nós vamos estudar as possibilidades, existem várias possibilidades de instalação de water cooler no gabinete full tower, como esse, da Rio Toro. Pô, então vem comigo aqui, passo a passo a montagem desse PC. Deixa eu sair de trás dessas caixas aqui e trabalhar um pouco. Vem comigo. Vamos lá então montar aqui esse PC Gamer nesse gabinete da Rio Toro. Nota que espaço não vai faltar pra montar o meu projeto. É um gabinete full tower, muito bem refrigerado, tenho duas fãs de 140mm na parte da frente que já vem instalado, e mais uma de 120mm na parte de trás aí. Então eu vou ter um gabinete aí muito bem refrigerado pra usar um Ryzen, uma placa de última geração aí. Mas eu ainda vou instalar mais um kit com três fãs RGB. Tirei o filtro de poeira aqui, vou passar aqui o cabo da fã aqui pra trás e parafusar ela aqui na parte de cima pra tirar o ar quente que sobe do gabinete e jogar esse ar quente pra fora. Ela vem com uma borrachinha ali pra evitar a trepidação. Então basta parafusar com aquele parafuso de rosca grossa que acompanha. Deixa eu instalar a última aqui. Então basta colocar o parafuso aqui. E até o final. Agora eu vou colocar o filtro de poeira aqui de novo aqui na parte de cima, ele é magnético. Além de dar um acabamento, facilita aí na manutenção preventiva. Ficou muito bonito, né? Bem legal. Olha aí como dá um acabamento bacana. Esse gabinete com essa lateral sextavada é bem bacana. Agora eu vou ligar as fãs aqui na controladora que já acompanha o gabinete da reutora. São dois cabos cada fã. Um cabo pro LED e um cabo pra fã. Não tem como ligar errado. O cabo aqui do LED tem essa travinha. É só colocar ele certinho até apertar até o final. E o cabo da fã é aquele que você já conhece lá, tradicional. É só encaixar também. E eu vou fazer isso para as três fãs lá do topo. Então tá instalado. É magnético, então basta só encaixar. A fonte aqui semi-modular também da reutora de 750 watts. Ela vem com o cabo da CPU aqui pra você alimentar a placa-mã e o processador. E os outros cabos eu vou usar aqui. Dois cabos SATA. Pra conectar os HDs e a controladora de fã. Então eu só vou usar esses dois. Mais o cabo pra alimentar a placa de vídeo e o IPC Express que são dois de oito. Os demais que sobraram eu vou guardar na caixa. Assim eu fico com o meu gabinete mais arejado. Vou instalar a fonte aqui. Olha como tem muito espaço aqui na parte de baixo. Ele vai puxar o ar de baixo aqui. Então não vai contaminar o gabinete com ar quente. Vou parafusar aqui na parte de trás. São quatro parafusos. Vou usar a minha parafusadeira da Xiaomi aqui. Já tá fixa. Nota que aqui na parte de baixo eu tenho um filtro pra poeira bem interessante. Olha que ainda sobrou muito espaço lá pra você organizar os cabos. Eu tenho aqui quatro baias pra HD aqui de 3,5 polegadas. Basta encaixar um sistema bem legal. Vou instalar meu faricudo aqui. Olha lá. Encaixei. Ele fica firme. Se quiser parafusar você pode pôr um parafuso. Ou não. Você que sabe. E ainda tem mais cinco pra você colocar SSD de duas e meia polegadas no mesmo esquema. É só encaixar. Não precisa de parafuso nem nada. E aí você prende ali na lateral do gabinete. Olha aí que interessante. Tem espaço de sobra pra HD. Agora vamos lá. Já instalei o processador aqui. Você vê isso numa videoaula separada. Vou instalar o cooler box aqui. Ele tá sem pasta térmica. Eu vou colocar uma pasta térmica melhor. Pra isso eu tenho que tirar aqui. Pra instalar esse cooler. Esse suportezinho que vem na placa mãe. Então só tô dando uma soltada aqui nos parafusos. Vou usar a Xiaomi aqui de novo. A parafusadeira. Não esquece de guardar lá na caixa da placa mãe. Pra não perder esse suporte. Se amanhã você for trocar esse cooler por um outro modelo que usa lá. Essa prisina. Nota que o cooler vai ser encaixado. Onde ficava parafusado. O suporte. Ele soltou aqui. Deixa eu colocar ele de novo no lugar. E olha lá como é que fica o cooler instalado. É lógico que eu vou ter que aplicar a pasta térmica. Só tô mostrando pra vocês aí. Pra vocês terem uma visão. De como vai ser a instalação. Então deixa eu aplicar a pasta térmica. Vou usar aqui Arctic Silver. Que é uma pasta térmica de boa qualidade. Vou colocar uma gotona aí no centro. Generosa. Deve ter mais ou menos uma grama e meia por aí. Quando eu pressionar o cooler. Ele vai espalhar essa pasta térmica de forma homogênea. Agora eu vou colocar o cooler aqui em cima. E vou parafusar na diagonal. Vou prender um pouquinho o primeiro parafuso. Um pouquinho na outra diagonal. Um pouquinho na outra. Só pra pegar o começo da rosca aqui. E agora vou parafusar em X. Um pouquinho do lado. Um pouquinho do outro. Um pouquinho do lado. Um pouquinho do outro. E quando terminar aqui a primeira diagonal. Vou pra segunda. E depois eu confirmar o apeto aí. Agora eu vou ligar o cabinho do fan. Do cooler né. Nota que tem lá o CPU fan. Só tem um jeito de encaixar. Vou dar uma arrumada nesse cabo. Está instalado o cooler da AMD Box aí. Bem tranquilo. Com uma pasta térmica de qualidade. Vamos instalar a memória da XPG aqui. 3200 MHz. Nota que tem um lado menor e um lado maior. Nessa placa mãe só abre de um lado. O banco de memória. É só encaixar e apertar. Encaixei a primeira. Encaixei a segunda. Aqui pra fazer dual channel. Então eu estou usando o banco 2 e 4. Dependendo da sua placa mãe. É o 1 e o 2. Vou instalar o espelho. Cuidado pra não esquecer. Cuidado pra não se cortar. Eu mesmo me cortei. Então deixa eu instalar. É só empurrar aqui. De dentro pra fora. Deixa eu mostrar como é que fica. Pela parte de dentro. Vamos lá colocar a placa mãe. Nesse gabinete tem um pino já. No meio fixo. Pra você prender a placa mãe na hora de encaixar. O que é bem legal que ela já fica firme. Basta você entrar com a placa mãe. Com cuidado. Colocar lá no espelho. E você vai ver que ela já ficou apoiada naquele pino lá. No meio do gabinete. E agora vamos parafusar aí. A placa mãe. Usando os parafusos que acompanham o gabinete. Bora lá. Agora eu tenho que colocar parafusos em todos esses lugares que eu estou mostrando aí. Olha aí. Placa devidamente fixada no gabinete. Vamos agora colocar a placa de vídeo. Abrir aqui o slot PC Express. Aquela travinha que fica no final. Vou tirar os espelhos aqui da parte da frente. Eu gosto de tirar sempre os três primeiros. Depois se não precisar eu fecho aquele primeiro de novo. O parafuso de mão. Vamos lá para a instalação da 5700 das ROC. Vou tirar aqui essa proteção do PC Express. É uma placa muito bonita com backplate. Aqui é uma placa bem refrigerada. Vai ter review no canal. Só colocar em cima e encaixar. Depois eu vou fazer a alimentação ali. Deixa eu prender aquele espelho da frente que eu tirei. E parafusar a placa também aqui para fixar. Pronto. Está firme. Ainda sobrou uma espação bacana ali. Agora eu vou passar os cabos aqui do painel frontal para a frente do gabinete para fazer as ligações. Lá também o cabo da fonte aqui de alimentação da placa-mãe e do processador. E também o cabo que vai alimentar a placa de vídeo aí do PC Express. Vou passar tudo para frente e depois no final eu arrumo essa bagunça de fios aí do fundo. Deixa eu ligar aqui os HDs também. Cabinho SATA que acompanha a placa-mãe. Vou ligar o SSD. Só tem um jeito de ligar. Ele forma um L, né? Agora o cabo de alimentação da fonte aqui. Também só tem um jeito de conectar. Ele forma um L. É só encaixar. Vou prender o SSD de novo aqui. E vou passar essa parte do SATA lá para a frente do gabinete para ligar na placa-mãe. Agora vou fazer a mesma coisa aqui com o HD Faricuda da Seagate. Alimentação e dados. Primeiro o cabo SATA aqui de dados. Depois o cabo de alimentação. Vou colocar ele de novo lá na baia. E passar o cabo SATA para a frente do gabinete. Agora vou alimentar aqui a controladora dos fãs. E a frente do gabinete lá com esses dois cabos que também tem conector SATA. Muito parecido com o que é usado no SSD. Deixa eu ligar aqui. Então está lá. Depois eu arrumo essa bagunça. Vamos agora ligar aqui em todos os cabos. Eu comecei aqui com o cabo de áudio. Falta um pino no penúltimo. Então é só conectar. Não tem como ligar errado. Qualquer coisa consulta o manual da placa. USB eu tenho duas aqui para ligar. Posso escolher qualquer uma das duas. Falta o pino no cantinho. USB 2.0. Agora USB 3.0. Eu tenho duas também. Vou ligar nessa azul. Que ela é de carregamento rápido. Os cabos do painel frontal. Que é a coisa mais chata do mundo para ligar. Eu vou consultar o bom e velho manual. Então olha aí o manual da placa mãe. Da BIOS Star. Manual tranquilo. Vem um gráfico ali. Não tem como você errar. É só seguir as orientações do manual ali. E ligar naquele pino lá no fundo. Então vamos lá ligar o painel frontal. Que é a parte mais chata aqui da montagem. Pronto. Já está conectado lá o painel frontal. Agora vamos alimentar aqui a placa de vídeo. São dois conectores de oito. Como ele vem separado seis e dois. Tem que juntar primeiro. E depois conectar. Com cuidado. A mesma coisa no outro. Juntei ali os dois pininhos. Virou um bloquinho só. Encaixa. Como esse cabo é preto. Já dá um acabamento legal. Não fica aquela bagunça. Um cabo chato. A fonte da Reutoro ajuda nesse sentido. Agora vou conectar aqui os cabos SATA. Fica na lateral da placa mãe. Aqui debaixo da placa de vídeo. Não tem como ligar errado. É aquele conector em formato de L. Já está conectado ali. Ficou bem discreto no cantinho. Eu já usei a saída ali. Para ir para trás do gabinete ali. Que é a emborrachada. Agora vamos alimentar a placa mãe aqui. Com o conector ATX de vinte e quatro pinos. Tem que fazer a curva com cuidado aqui. Para não forçar o cabo. Encaixar. Tudo bem tranquilo. Bem simples. Deu um acabamento legal. Agora o cabo aqui da alimentação. Do CPU de oito pinos. Não é obrigatório ligar aquele de quatro. Agora vou ligar esse fã. De cento e vinte que fica no fundo aqui. Nesse outro conector. Está arrumado aqui nesse fio. E olha aí. Ligações feitas. Painel frontal. USB. Áudio. SATA. Placa de vídeo. Placa mãe. CPU aí. E o fãzinho do fundo do gabinete. Já está dando uma cara de PC gamer aí. Agora eu vou arrumar aqui no fundo. Ou usando os laques que acompanham. Ou aqueles laques de pompuma. E esse gabinete já vem aqui com essa calha no meio. Com essas fitas. Tipo velcro. Para você prender. Bem legal. Um capricho. É da Reutono. Vou dar uma organizada aqui nos cabos. Como esse gabinete tem muito espaço no fundo. Você não precisa ficar apertando demais os cabos não. Pode deixar o cabo um pouquinho solto. Essa bagunça vai ficar escondida aí pela tampa. Ninguém vai ver. Vai. Dá para dar um oito aí na minha organização de cabos. Tinha faltado ligar esse cabo aqui. Que é o cabo que vem da controladora aqui. Eu vou ligar na fan. Tem um dois system fan aqui na parte de baixo da placa mãe. Então liguei em um. Esse cabo vai até a controladora do fan lá. Para o fan girar mais devagar ou mais rápido. De acordo com a temperatura da máquina. Agora deixa eu fechar esse gabinete aqui. Está aí a tampa. Já está fechada a parte de trás. Olha como ficou a traseira aí. Muito espaço para refrigerar. Um gabinete full-time. Deixa eu dar uma geral. Importantíssimo na manutenção daquela conferida no final da montagem aí. Tudo ok. Tudo em ordem. Agora é criar a coragem. E apertar o botão. Ligar da máquina aí. E fazer as configurações na BIOS. E instalar um sistema operacional. Ficou bem legal aí com os LEDs. Olha. Discreto. E ainda tem espaço aí para colocar muita coisa aí. Então pessoal. Como vocês podem ver aí. Está terminada a montagem do PC Gamer do meu cliente. Eu particularmente achei que ficou muito bonito. Não tem aquele UAU de luzes RGB. Mas a memória. Esse detalhezinho na placa mãe. E os três fãs lá em cima deram um charme. Fora que o gabinete tanto na frente quanto aqui na lateral. Ele tem RGB também. Em relação ao desempenho. Eu configurei tudo na BIOS. Bem tranquilo. É uma BIOS simples. A BIOS da BIOS Star. Mas para quem usa o normal da BIOS. Não tem problema nenhum. Já atualizei a BIOS. Configurei aqui as memórias com o XMP para 3200. Sem problema nenhum. Reconheceu numa boa. Vou instalar o Windows agora. Já está aqui na tela de instalação. Possivelmente mais para frente. Eu vou ter que reinstalar esse sistema. Ou fazer a migração. Porque ele vai inserir um NVMe. Já que eu tenho 3 slots NVMe de última geração nessa placa. Eu espero que o cliente fique satisfeito. E antes de entregar para ele. Eu pretendo fazer um review da placa de vídeo. E fazer alguns testes com games. Para ver como se comporta essa placa 5700. Da AMD aí. Como é que essa placa se sai. Eu acho que ficou bem bonito. Bem legal. Basicamente as minhas recomendações de melhoria dessa máquina. É colocar um water cooler. Ou um cooler a ar melhor do que esse box. Para talvez extrair mais desempenho desse Ryzen 3600. Logicamente o NVMe aí. Essa máquina está pronta aí. O ponto mais positivo na minha opinião. Sem sombra de dúvidas. Foi a escolha do gabinete da Hyundai. É um gabinete com dois compartimentos. Para ficar muito bem refrigerado a máquina. Tem espaço de sobra para montar. A parte de gerenciamento de cabos na parte de trás. É tanto espaço que você fica até mal acostumado. E é isso aí. PC montado. Cliente satisfeito. Deu trabalho. Mas é assim mesmo. ProfessorRamos.com Compartilhando conhecimento. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri